E aí pessoal, aqui quem fala é o OQMM6 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui estamos com um inscrito aqui que eu achei aqui procurando aqui no chat BR porque está todo mundo dormindo, meu filho está acordado, está berrando pra caramba, mas ok, vamos gravar assim mesmo Bom, pedi para ele mandar um oi aí, e bom pessoal, vamos tentar fazer o seguinte, eu vou mostrar... Oi, o que? Ok, bom, quando iniciar a partida eu volto, não, acho que não vai precisar isso, por causa que já carregou já os servidores, já encontrou uma partida Beleza, vamos ver aqui qual que a gente vai enfrentar, foi drone, puta merda, os caras só pegam drone nessa bagaça Ah, agora já era, velho Bom, eu estou aqui com uma versão nova daquele match lá que eu tinha feito Esse daqui está parecendo mais um daqueles match antigão mesmo Cabine arredondada Cabine arredondada Então aonde esses putos Vamos cair de... Caralho Cara dominó ali dentro, sério é isso? Vixe, enterra de drone Quem tem anti-aérea é rei Caralho Eu vou ruxar esses bosta do cacete Porque eles já todos só puxei esses merda do caralho Ah, fuck, mel Ah, coloca minha minigun Opa, 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 mata, 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 mata Boa Desarma, 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 desarma Esse cara... Esse cara está pegando pesadíssimo agora Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Recuar, recuar, recuar Está da frente, caralho Isso Ah, merda, merda, merda Eu não caí dentro do bagulho Merda, quebrou minha hover e morri Nossa Olha que sufoco Nossa partida dessa que nego da range kit Nossa, os caras me desarmam com uma facilidade aqui Rapaz, que viadagem Saiam daqui, seus putos Covarde, vai ficar dando teleporte aqui Uma bichinha Vai ficar nessa viada aí, agora, né? Que foda Matei Verme insolente Nossa, vai... Nossa, vai... E aí Conseguimos dar um corre neles Você pra aqui, né? Dern A gente pega Deixa muito leve de escapar e dormir assim, né? Dern Ah, que maldito E aí Eu odeio esses caras que só ficam usando essas porra Vou tocar um Nossa, não tem um mod desses caras que você não tem noção E assim Se você já não lê o foco meu, vamos lá Tá apontando no Robocraft um botão R pra recarregar Na moral Acho que segurar o R Deveria carregar um pouco a bateria Ou trocar o cartucho do negócio Pra recarregar mais fácil Ah Ah A 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 Estão me enfocando nesses Woskens. Esse cara matou 7. O cara se acha um matador, mas não tá matando ninguém. Beleza, hein? Ah, me cura, me cura, me cura. Perdemos. Matei 5 nessa, mano. Fui o que mais matei, mano. Mesmo assim... Muita covardia, os cara voando e ralando os cara que tá tankando. O meu time nem faz isso. Meu filhote já tá tentando falar. Por isso que de vez em quando você vai ouvir tipo uns berro durante o vídeo. Vamos ver aqui. Bronze Krat, ver sua bosta. Ó, os itens raros só caem no VIP, né? Quer obrigar a pessoa a comprar VIP. Por isso que eu acho melhor o método de... Do dinheiro mesmo. A cara foi que colocou a foto do Kid bem cara. Ok, né? Fazer o que? Porque... Bom... É... Bom, o cara já foi embora. O cara me colocou a foto do Kid bem cara, meu. Você é louco. É... Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Se já não for inscrito. É... Bom... No vídeo de hoje, além disso, eu vou mostrar como que tá os aspectos do clã. O clã já tá... Ainda tá público. Eu vou deixar público até chegar nos 49, sei lá. Pra mim colocar o pessoal que vai aparecer no vídeo depois. Mas o clã aqui, ó. Ele tá... Ele tá dando dinheiro quase todo dia. É... No mesmo momento que ele vai dar o Protonion Crush. Ele vai dar também uma quantidade de dinheiro. Que é esse dinheiro aqui. Ele vai resetar todo dia esse dinheiro. Então, se você... É... For ativo no clã. Você vai ganhar dinheiro pra caramba. Se você não for ativo, não venha com churumelas. Mas aqui, ó. Todo o pessoal que tá no clã. Eu até convidei alguns amigos. Só que o pessoal não... Não tá entrando. Eu tinha visto esse cara aqui. Ele tava sem clã. Meus amigos. Ele entrou. Eu fui mandar mensagem pra ele e sumiu. Então... Vai ficar aí. Aqui, ó. Tem uns clãs aqui que... Estão mais ativos. Nossa. Tem um clã aqui com um cara só. Que tá entre os mais ativos. Esse cara deve estar usando um hack do cacique, né? Nossa. O pessoal abandonou o clã desse cara. Ok. Os clãs pararam de ser gratuitos. Ou seja... Se você fez um clã muito bem. Se você não fez, se lascou. Você vai ter que pagar cash pra você fazer o seu clã. Aqui tem umas coisas que o pessoal tá vendendo. Eu vou mostrar agora como que tá a minha loja. Vou mostrar as novas aquisições aqui. Temos aqui... Temos aqui... O mega gato. Esse match aqui é basicamente um gato em caixas de papelão. Que simula um match. Feito de caixas de papelão. Ele tem umas patinhas robô aqui. Essas... Short gun. Tem as SMG. E bom... Ele tá assim nas cores free. Mas quando eu pegar a VIP, provavelmente eu vou alterar a cor dele. Então vai ter reboot desse robô em breve. Aqui tá o robô que eu usei nessa partida. Que é o Rusher 666XLS. Tá aqui ó. Bom. Se você olhar, já assim fica noob. É tipo um paradigma. Tem uma outra versão dele menos overpower. Temos aqui... Os robôs que eu fiz no dia das bruxas. Isso daqui é uma caveirinha. Isso daqui é a Pumpkin. Isso daqui são os robôs antigos que eu tinha também ó. Também tem um aqui. Tem outras versões. Tem esse dragão aqui. Que ficou da hora assim o... A cara dele. Só que eu ia precisar colocar mais pernas aqui na frente. Temos o Perfect Fly. Ó. Uma pessoa já comprou ele. Temos aqui... Um bom reboot pra perna. Caso você queira montar um match aqui. Que... Que já tenha uma locomoção permanente. Temos aqui um... Um drone ruchador. Um café. E aqui algumas armas separadas. Caso você queira só passar pra ajudar mesmo. Não. É bom. E bom pessoal. É mais isso mesmo. Se você também quiser participar dos vídeos... Entre no clã Master Arria. Que eu vou estar mostrando... Os seus robôs e coisas do tipo. Como o nosso amiguinho foi embora rápido né. O cara colocou a foto do Kindy Bengale vazou. Eu vou também estar mostrando dicas nos próximos vídeos Como que você pode upar rapidamente Eu já estou no level 35 Amanhã provavelmente eu vou estar no level 36 ou 37 Eu vou estar tentando upar pelo menos 2 levels por dia Que não é tão difícil Mas é isso pessoal, quem gostou dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal E é isso, olha quem falou, olha quem vazou e fui!